A RTV esteve na última sexta-feira tarde na Assembleia Legislativa em Florianópolis e lá nós conversamos com vários deputados, com o vice-governador, doutor Eduardo Pinho Moreira e com ele, o deputado que agora foi eleito, já empossado, o novo presidente da Assembleia Legislativa. Acompanhe o trabalho de reportagem, é de Guilherme Neto. O plenário da Assembleia Legislativa catarinense, daqui saem grandes decisões que influenciam em todo o povo do Estado de Santa Catarina. A partir desta sexta-feira, dia 1º do mês de fevereiro, esta casa legislativa é presidida por um deputado do sul do Estado. Juarez Poticelli, a partir de agora e durante todo o 2013, sentará ali, naquela cadeira e vai presidir a Assembleia Legislativa. Nós da RTV estivemos aqui durante a eleição e a posse do novo presidente, o deputado sulista Juarez. E todos os detalhes deste grande evento, desta grande festa para o sul do Estado, você acompanha agora aqui na ARTV. Nós já percebemos que temos que fazer algumas revisões no nosso regimento interno, né? Especialmente naquela questão do segundo turno, que não está muito clara no regimento e são fatos que acontecem e que vão nos permitindo aperfeiçoar o nosso regimento da casa. Historicamente, o Partido Progressista tem um espaço cativo na casa. O senhor dizia que não queria cargo no governo do Estado, queria ajudar o governo Raimundo Colombo e Eduardo Moreira. E esse momento chegou. A troca seria hoje, você presidente da Assembleia? Não, absolutamente. A construção da eleição da presidência e da mesa diretora não tem absolutamente nenhum vínculo e nenhuma troca do apoio do nosso partido ao governo do Estado. Nosso partido está na base de apoio do governador Raimundo Colombo. Conversamos e acertamos isso com o governador ainda antes da sua posse. Fizemos de forma republicana, sem exigir e sem trocar apoio por cargos no governo. Foi assim no primeiro momento. A condição que o nosso partido colocou para que os cinco parlamentares pudessem integrar a base e, portanto, fazer os encaminhamentos junto com o governo, foi um atendimento republicano aos nossos prefeitos, às nossas administrações municipais, para mudar uma realidade que estava estabelecida. Os nossos prefeitos têm tido esse atendimento. Nós dissemos que, depois das eleições, voltaríamos a conversar com o governo, mas esse encaminhamento de entrar no governo foi entendido por todos que não deveria acontecer nesse momento. Não houve uma reforma administrativa ampla que pudesse permitir ao governador oferecer ao nosso partido os espaços correspondentes ao tamanho do partido. Não há absolutamente nenhuma troca. É bom que isso fique claro. Essa construção é interna. Eu defendi desde o início a manutenção de um modelo que foi inaugurado pelo grande presidente Júlio Garcia há oito anos atrás, que foi mantido pelo presidente Jorginho Melo e agora complementado pelo presidente Gelson Medizio. Eu estou aqui há 14 anos. Eu participei de processos de disputa e de processo de entendimento. Eu estou absolutamente convencido de que foi muito mais positivo para a casa e, por consequência, para a sociedade catarinense, esses períodos de entendimento, onde todas as bancadas, independentemente do seu tamanho, têm vez e voz. É isso que a gente pretende manter. Eu pretendo fazer uma gestão compartilhada, não só com o presidente Romil Tidon, que vai me suceder, mas com toda a mesa diretora. Nós temos desafios grandes para empreender, para vencer, e eu quero fazer isso a quatro mãos. Deputado, foi inânime o apoio do PP para essa iniciativa de buscar aliados e integrar a Tríplice Aliança na Assembleia? Eu devo, para a minha eleição, foi decisivo. A minha bancada sempre me foi muito leal. Eu sou muito grato, por isso que fiz questão hoje de agradecer primeiramente a minha bancada, que, graças ao apoio dos meus pares, conseguimos construir com os demais partidos e depois com o PMDB. E no dia de hoje, com o PT, para poder chegar a esse grande resultado de 39 votos, respeitando o voto e o encaminhamento do deputado Maurício Soares, que ele mesmo colocou, era uma posição ideológica apenas, que queria marcar a posição e a de merecer todo o nosso respeito. Deputado, existe um acordo para que o senhor assuma o governo do Estado por um período de 15 dias a uma semana? Não, não há nenhum acordo nesse sentido. Deputado, o senhor hoje representa o Estado de Santa Catarina no Poder Legislativo, mas para a sua região, para a região que o elegeu, o que o deputado pretende construir nesse um ano? O presidente da Assembleia é presidente da Assembleia de todo o Estado, de todas as regiões, dos 40 parlamentares. Mas não há como negar que o sul do Estado é, juntamente com a região serrana, uma das regiões mais deprimidas economicamente. E isso aconteceu pela ausência do poder público. Quando a duplicação da BR-101 parou em Florianópolis, quase duas décadas atrás, mas aquela decisão política acabou por provocar um atraso no desenvolvimento e no crescimento do sul do Estado. E aí obras estruturantes que demoraram, estão demorando muito a acontecer. O grande exemplo disso é o nosso aeroporto regional sul, que está em obras desde 2001. Vamos combinar que 12 anos para uma obra que ainda não foi entregue é muito tempo. Não é possível se manter tamanha morosidade. Nenhuma região no mundo se desenvolve sem um equipamento público importante como é um aeroporto regional. E nós estamos falando de um aeroporto que vai estar no epicentro de Florianópolis e Porto Alegre, com uma população de quase um milhão de pessoas. Estamos agora premidos pelo tempo porque o Criciúma é, a partir de maio, o único representante de Santa Catarina na Série A, na elite do futebol brasileiro. Portanto, todos nós temos que ser Criciúma nesse ano, porque é o nosso representante. E nós não podemos correr o risco de ver, por exemplo, daqui a pouco os grandes times, os outros times da elite do futebol brasileiro, tendo que se utilizar do aeroporto de Porto Alegre para vir fazer uma partida em Criciúma, porque, infelizmente, com o problema de mobilidade urbana que nós temos aqui em Florianópolis e a dificuldade que vamos ter, e alongada ainda por alguns anos, por conta da construção da ponte da cabeçuda. E nós que somos lá do sul sabemos que não tem mais dia nem hora para enfrentar a fila. Hoje, sair de Florianópolis para ir a Tubarão ou a Criciúma, você não pode marcar horário com compromisso de chegada. Então, agora, de Porto Alegre para Criciúma dá. Você pode cronometrar, marca duas horas e meia e sai do centro de Porto Alegre e vai estar no centro de Criciúma. Então, eu acho que nós temos que mirar nessa data. A questão do aeroporto é uma questão que não interessa apenas ao sul do estado. Nós não queremos privilégios para o sul, mas nós queremos correr atrás de um tempo que merecíamos mais investimentos e não tivemos. E assim também outras regiões no estado, como a região serrana, e outras também precisam dessa atenção. Sete bilhões e meio é o total da capacidade de investimento do estado em sete anos e meio de mandato. O secretário Gavazono, nessa semana, foi contundente na sua manifestação. Está sobrando para o estado, menos de um bilhão, dos próprios do estado, sobra menos de um bilhão de reais para investimentos. Nós vamos ter sete e meio alocados, iniciados e iniciados, alguns já com ordem de serviço, outros com processo de licitação, mas todos com procedimentos adotados em 2013, que vão se alongar. Alguns vão ser concluídos já em 2013, outros em 2014, outros vão suplantar esse tempo, mas vão se tornar irreversíveis. Então, é um ano extremamente importante. O governador vai, nos próximos dias, assinar e finalizar os outros 3 bilhões de financiamentos, que são financiamentos diferentes daqueles juros abusivos que nós estamos pagando por conta da renegociação da dívida de 98. Olha, não é segredo para ninguém, até porque eu faço política com as cartas na mesa e não escondidas. Eu estou no quarto mandato de deputado, disse durante a campanha, disse no meu discurso de vitória, no discurso de posse, e repito, a cada dia, para mim mesmo, que não serei mais candidato a deputado estadual, porque é muito bom ser deputado estadual. É difícil, não é fácil chegar aqui, mas é um mandato muito bom de ser empreendido. Muito melhor do que o deputado federal, porque o deputado estadual está aqui mais próximo. Conversa com os deputados federais que foram estaduais para ver qual é a avaliação deles.